A gente fala de material erótico, a gente tá falando muito de pornografia. Mal que eu sinto, e não sei, e acho que você deve compartilhar da mesma ideia que a minha, que hoje a pornografia, ela não tá mais só no filme pornográfico. Você abriu o TikTok agora, a gente deu 10 swipes pra você achar uma menina de biquíni falando sobre economia na Ucrânia, sei lá. Ou alguma coisa absurda, ou uma trend, ou alguém pelado, ou extremamente sexualizada, ou você ia pegar qualquer hit do sucesso de momento, pegar qualquer música da Luísa Sonza, qualquer música de Anitta, qualquer música de uma diva da pop hoje, parece que hoje o sexo é um... tá em todo lugar. Como é que você vê essa hipersexualização que a gente vive? Isso é muito bizarro, porque eu acho que isso não é de agora, né? Não, assim, não é de agora. A gente tinha Madonna nos anos 90 com Like a Virgin, com Erótica, só que agora tá mais. Tá mais, com certeza. A gente tinha, antes era tipo uma personagem, ou uma Britney Spears com outras contemporâneas que não faziam exatamente aquilo, só que agora se você não tiver de micro biquíni falando sobre senta, 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 rebolando até o chão, sua música não é válida, sabe? Isso é muito louco. É muito louco, né? Uma vez eu tive uma paciente que era... até hoje, inclusive, né? Ela é música, ela enfim, faz um certo sucesso aí e enfim, tem uma banda coisa e tal. E é muito curioso assim, porque ela tinha ali uma assessoria, coisa e tal e o empresário a empresária, né? Que cuidava dela dizia, chegou um ponto que ela disse o seguinte pra ela falou assim, olha tá tudo muito bom até agora, mas pra gente dar um próximo passo e ela era uma pessoa muito bonita assim, ela falou assim, olha pra gente dar um próximo passo parece que falta uma pimentinha em você né? Quer dizer, então assim, olha pra você não ser esquecida, pra você fazer fama, pra você ter glamour, pra você ter sucesso pra você subir e continuar aqui no meio artístico tem que ter alguma coisa de sexo no meio o que tem a ver uma coisa com a outra, né? assim, você pensar bem, o que tem a ver a pessoa cantar bem e fazer uma boa música com sexo né? Porque sexo vende, né? Sexo vende é muito curioso, propaganda de cerveja Skol, Brahma, Heineken não sei, o que que você tem lá mas você é um cachorro louco, Miguel? é bizarro isso não é só de vender porque se fosse vender eu atribuo aí um caráter capitalista fundamental, de moeda de estar recebendo alguma coisa hoje, tem gente que não tá ganhando e tá produzindo isso é muito maluco, assim eu tava comentando esses dias com alguém aqui que o que a gente via na VIP vocês lembram da VIP? tinha a revista VIP uns 10 anos atrás 15 anos atrás você via na VIP que era algo que era um ensaio que era pago que era uma modelo você abre o Instagram de uma garota ela tá fazendo de graça sim é mais excitante ainda é, não às vezes até pior é, exatamente e aí você olha e fala porra, peraí sabe? tipo, isso aqui era uma coisa que antes era tipo mega e óbvio que tem um monte de coisas de empoderamento corpo feminino beleza pode até ter uma uma seara de uma pauta disso mas é uma erotização muito grande muito forte assim, é uma parada de menor de idade de biquíni dançando no TikTok é impressionante acho muito bizarro assim, porque se a gente lembrar a nossa época a gente tinha a banheira do Gugu às 15 horas da tarde num domingo depois do macarrão com frango na casa da avó né depois do almoço de família assim e a gente assistia aquilo lá mas o que era a banheira do Gugu? era uma mulher de biquíni né opa, o sabão caiu aqui escorrega daqui pega dali não sei o que na banheira coisa e tal beleza só que outro dia eu abri o TikTok eu não sei porque que eu abri aquilo lá a gente trabalha essas coisas a gente abre de tudo né TikTok tem coisa boa é o problema é é o resto o problema é o problema é aquele 1% né é e aí o que que eu vi ali né eu vi é muito bizarro isso assim é era uma mãe com uma criança assim de escola sei lá uma mãe vamos pensar uns 30 anos de 25 a 30 anos com um bebê e ela meio que erotizando o ato de amamentar a criança puta eu vi essa brisa cara é então assim eu vi essa brisa onde é que foi que a gente se perdeu assim sabe isso é muito louco isso é muito maluco isso é muito maluco assim é um pô pegar MC Pipoquinha tipo pra mim é um bagulho que é tipo uau sabe tipo você deveria olhar aquilo e falar mano acho que essa é a acho que aqui é um dia longe demais essa é a barra sabe e não parece que agora a gente vai borrar a barra um pouquinho mais pra cima sabe em vez da gente olhar e falar não vamos voltar um pouco que talvez daqui porque ainda tem uma coisa que é que é quase sublime no erótico sabe existe o erótico pô legal sabe você lê um livro você vê um filme com uma cena que é trabalhada que é pensada que essa coisa sensual você tá é diferente do pornográfico é diferente do pornográfico é exatamente isso sim e acho que Pipoquinha não é um um sublime não é uma coisa bonita pensada elaborada é baixo é animalesco quase é que você tem você tem a beleza e da beleza você tem o erótico né que é uma vertente mesmo da beleza não pode negar que é uma é óbvio que é uma face o erótico é uma face da beleza assim e é por isso que atrai não e você para pra ver a gente fala erótico vem de eros a gente tá falando de coisa que vem desde a Grécia Antiga e é falada até mesmo na Bíblia tem trechos que falam sobre o amor de um homem pra mulher o sexo essas coisas então é uma coisa que a gente caminha por anos na sociedade o erótico ele ele tem uma validade né ele tem uma validade e aí de repente a gente pega isso e a gente é rebaixa isso a um nível é do pornográfico que compara se você vai comparar uma coisa com a outra não tem muita graça né é é animalesco assim não é humano mesmo de fato né o erótico ele tem um elemento humano né tem uma certa nobreza ali ele tem um certo mistério eu acho que essa questão do mistério ele tá presente naquilo que é erótico e todo mundo gosta desse elemento né misterioso assim a gente o ser humano ele gosta daquilo que é misterioso ele gosta de se aproximar daquilo que é misterioso e tentar desvendar descobrir ali não é isso por exemplo pro homem as vezes as vezes uma mulher que tá de calcinha ou lingerie coisa e tal com alguma coisa assim um pouco vestida o desvendar aquilo ali é prazeroso e é mais atrativo do que a mulher chegar pelada chegar pelada assim e as vezes o que a gente vê nessas coisas se você abre o tiktok aqui é isso que tu vê né faz um scroll pra cima assim a mulher pulando a frente e é retroalimentado né porque a garota a gente tem uma sociedade que é extremamente validada por like então a pessoa quer like pra ser validada aí ela descobre que o dia que ela postou uma foto de roupa não teve like mas quando ela postou de biquíni ela teve mais like e ela quer like então quando eu posto foto de biquíni eu ganho mais like então pra eu ganhar mais like eu vou postar mais foto de biquíni eu tive um caso de uma amiga minha que claramente postava foto da bunda pra ganhar like claramente assim beijo querida ela sabe quem é mas eu falava tipo mano você fez aqui pra ganhar like nela ah é e aí ela começou a ganhar seguidor e ela precisava trabalhar coisas sérias e ela tipo pô mas toda vez que eu posto minhas coisas sérias ninguém engaja comigo por que será pô galera não veio aqui por isso daqui não filha sabe não veio pra isso veio pra uma coisa que tá num outro lugar então é difícil né e aí é muito delicado né isso é muito delicado exatamente eu acho que o o tiktok ele tá ele pega mais pesado até que o que o instagram eu acho é acho pior o tiktok ele pega mais pesado do que o instagram é é dancinha né como tiktok ele surgiu como uma plataforma de dancinha então você tem lá a cada 10 segundos você tem uma dancinha e aí entra um problema que os pais dão o celular na mão das crianças e a criança obviamente tá com o tiktok baixado e aí a criança lá com 6 anos fazendo um scroll lá e o pai nem sabe o que ela tá assistindo ó eu aposto que eu consigo achar aqui uma menor de idade dançando no tiktok que música tá no momento em alta qual é a trend tem alguma vamos ver se tem alguma é que meu tiktok é bom vamos ver se eu consigo o meu é uma desgraça eu acho que é por causa do tema então de tanto eu falar pornografia só me aparece é não é que eu vou fala um perfil de alguém que dança muito no tiktok vai o churrasco boa deixa eu entrar aqui no churrasco beleza vamos entrar aqui no áudio do churrasco tá essa menina tem mais de 18 anos cara não sei cara é é impressionante é impressionante sim e você vê como tá vestida como tá se expondo se tem algum pai pensando pô aí não tem 18 anos nem pau não essa não tem essa tem 16 entre 14 e 16 e é muito a gente nem precisou cara quanto tempo foi você nem precisa se esforçar muito né esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Miguel Soriani se quiser assistir o episódio completo você pode clicar aqui no lado pra ver ele e se você tá buscando tratamento pra calvície quero te recomendar manual com o cupom podcast MHM você tem 40% de desconto na sua primeira compra na plataforma corre que o cupom é por tempo limitado link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado é por tempo que o mundo é por tempo quando o mundo ela